Eu sei que o meu Redentor está vivo. Leitura do livro de Jó, 19, de 21 a 27, disse Jó Piedade, piedade de mim, meus amigos, pois a mão de Deus me feriu porque me perseguis como um Deus e não vos cansais de me torturar gostaria de que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição com um ponteiro de ferro e com chumbo, cravado na rocha para sempre eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó e depois que tiver destruído essa minha pele, na minha carne verei a Deus eu mesmo verei, meus olhos contemplarão e não os olhos de outros dentro de mim consome-se os meus rins Palavra do Senhor, graças a Deus Salmo Responsorial 26, 27 Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei por compaixão meu coração fala com vosso confiante e os meus olhos vos procuram Senhor, é vossa face que eu procuro, não me esconda a vossa face não afaste em vossa ir o vosso servo, sois vós o meu auxílio não me esqueça nem me deixe abandonado, meu Deus e Salvador sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes espero no Senhor e tenha coragem, espero no Senhor Evangelho de Lucas 10, de 1 a 12 Convertei-vos e creio no Evangelho, pois o reino dos céus está próximo a vossa paz repousará sobre eles Naquele tempo o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e enviou dois a dois na sua frente a toda cidade do galo onde eles próprios deviam ir e dizia, a messa é grande, mas os trabalhadores são poucos por isso pedi ao dono da messa que mande trabalhadores para a colheita eis que os ruins enviam com um cordeiro para o meio de lobos não leve bolsa, nem sacola, nem sandálias e não cumprimento ninguém pelo caminho em qualquer casa em quem entrar, dizei primeiro a paz esteja nessa casa se ali morar um amigo de paz, a vossa paz repousará sobre ele se não, ela voltará para vós permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem porque o trabalhador merece o seu salário não passe de casa em casa quando entrar em uma cidade foi bem recebido com medo que vos servirem coragem doente que nela houver e dizia ao povo, o reino de Deus está próximo de vós mas quando entrar em uma cidade não foi bem recebido saindo pelas ruas, dizei até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés sacudimos contra vós no entanto, sabei que o reino de Deus está próximo e vos digo que naquele dia Sodoma será tratado com menos rigor do que esta cidade palavra da salvação glória a vós Senhor que pelas palavras do evangelho sejam perdoados os nossos pecados